Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Wilson Souza e seja bem vindo a mais um vídeo aqui do canal Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que faz para compartilhar a senha da internet de um iPhone para o outro Antes de começar um recadinho muito rápido Sempre que você tiver qualquer dúvida ou pergunta Pode mandar neste vídeo que eu sempre respondo todo mundo Aproveita, já deixa seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para poder ajudar Beleza? Bom, para que serve compartilhar uma senha do Wi-Fi entre dois iPhones? Ou seja, entre duas pessoas que tem iPhone Vamos supor que você esteja em um evento e o seu amigo já se conectou na internet desse evento Então você vai conseguir compartilhar ele, vai conseguir compartilhar a senha do Wi-Fi com você Ou se você estiver em uma festa ou algum lugar que precise da internet e o seu amigo já tem a senha da internet Você consegue sem pedir para ninguém compartilhar essa senha entre vocês Eu vou mostrar como que faz, tá? Eu vou primeiro mostrar como que eu vou fazer aqui, ó Esse aqui, ele já está conectado no Wi-Fi, olha só E este aqui ainda não está Então eu vou clicar só e entrar aqui nos ajustes para você ver que ele ainda não está conectado Olha, ele localiza, claro, os mesmos locais que ele tem aqui e aqui Se eu clicar aqui, ó, para conectar, ele automaticamente vai pedir a senha E vai perguntar aqui se eu quero compartilhar a senha da internet É só eu clicar em compartilhar Ele vai digitar aqui sozinho e já vai se conectar Viu que legal? Eu me conectei com a mesma senha no mesmo local desse iPhone aqui Como que eu faço isso? Beleza, bom A primeira coisa que você vai precisar fazer Eu vou até esquecer aqui de novo, tá? Para a gente fazer em seguida A primeira coisa que você vai precisar fazer É ter o e-mail do iCloud Dessa pessoa aqui nos contatos E ter o e-mail do iCloud Dessa pessoa aqui nos contatos desse telefone Ou seja, cada pessoa vai ter que ter o e-mail cadastrado nos contatos, tá? Da mesma forma que você coloca o telefone dessa pessoa nos contatos Você também vai colocar o e-mail dela no iCloud E vice-versa Dessa forma, o aparelho vai reconhecer E vai poder compartilhar as coisas entre vocês E isso vai acontecer com a senha do Wi-Fi Então, o iCloud que está aqui Eu coloquei nos contatos daqui E o iCloud que está aqui Eu cadastrei nos contatos daqui E aí A partir daí É automático Você chegou no Wi-Fi Se você não tiver a senha É só Entrar nas configurações Selecionar O mesmo Wi-Fi Que está conectado o primeiro aparelho Ou este ou este No caso este aqui, ó Está conectado E quando eu clicar Ele vai perguntar Se eu quero compartilhar a senha Igual eu fiz lá no começo do vídeo Certo? Então, você pode fazer Tanto deste para este Como deste para este Vai funcionar da mesma forma Tá? Só para testar mais uma vez Olha só Estou aqui na Wi-Fi Este aqui está ligado no Wi-Fi Este não Mas eu estou aqui com a mesma rede aqui Em cima Então eu vou clicar aqui agora, ó Para colocar a senha E automaticamente ele pergunta Se eu quero compartilhar a senha Então eu vou clicar Compartilhar E ele vai automaticamente Ligar aqui no Wi-Fi E dessa forma Você consegue compartilhar A senha do Wi-Fi Com o seu amigo aí Beleza? Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal aí Para poder ajudar a gente E Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Tchau